Alô, Nação Vermelha, semana difícil pro Inter aí, eliminação na Copa do Brasil e a gente quer saber de você, torcedor, se você ainda confia no Inter, se você acha que o Inter tem alguma chance pra chegar a Libertadores 2014, mesmo que você tenha que, de repente, torcer aí pro time da Arena OAS. Eu não vou torcer. E você, torcedor? Esse é mais um Arquibancada Grenal, confere aí. Tu vai torcer pros caras, velho? Vou torcer sim, ó. Vai torcer pro Grêmio? Vou torcer. Se eles forem campeões na Copa do Brasil, abrem uma vaga pra nós. Aí nós vamos lá, vamos buscar Libertadores. Olha, eu não vou torcer pra eles, mas se acontecer, fazer o quê, né? Cara, com certeza eu não vou torcer pro irmão, cara. Tem que torcer pro Atlético Paranaense, pro time lá da Arena OAS e também pro São Paulo se dar mal aí na Sul-Americana. Tu vai torcer pro time da Arena OAS lá? Vou torcer só pro Inter. O Inter tem que fazer a parte dele. Só isso. Tá, e se eles forem campeões da Copa do Brasil, e aí? Isso, e pintar uma vaguinha pra gente. Não, vamos ficar fora. E aí, Bamião! Solta muito, né? O ataque tem que melhorar. A defesa também. Muriel tem que defender mais. O time não tem sangue nos olhos. Esse time não é a cara do Internacional. A raça, a vontade. Tá faltando muita coisa no nosso time. É isso aí, torcida colorada. Não deu de novo. Derrota por 3x2 aí pro São Paulo. Ali um pênalti que não foi marcado. Tá, né? Pro Inter, o juiz marcou falta fora da área, mas o lance foi dentro da área, mas não deu. Ficou mais uma arquibancada grenal com a força da CR, de Ementes e também da Claro TV. Forte abraço. Até a próxima.